O Sony Xperia Z1 finalmente chegou ao Brasil e o Tecmundo testou um dos gadgets mais esperados do ano. Com configurações robustas, design moderno e uma câmera de 20,7 megapixels, ele tem tudo para conquistar o público. Mas será que tudo nele é tão incrível? Para tirarmos todas as dúvidas, testamos o Z1, estressamos o aparelho ao máximo e trazemos agora o nosso veredito. Será que a compra vale a pena? O design do Z1 é um dos pontos altos do aparelho. Ele é muito elegante, com as partes frontal e traseira totalmente cobertas de vidro temperado, resistente a impactos. O aparelho é bastante fino se suas configurações e sensor avançado de imagens forem levados em conta, mas tudo isso sem deixar de ser robusto e resistente. Seus botões ficam concentrados apenas nas laterais do aparelho, o que deixa a frente do smartphone ainda mais bonita. O botão para ligar, desligar e bloquear a tela fica posicionado ao lado direito do aparelho e não na parte superior como em outros telefones. Logo abaixo dele ficam os botões de volume. Assim, a tela grande não é um problema para o acesso às principais funções. O Z1 se torna ainda mais confortável de ser usado e você tem menos chances de derrubar o gadget. Um dos pontos mais divulgados pela Sony no Z1 é a sua câmera. O aparelho mostra bom desempenho em grande parte dos cliques feitos durante o dia. Não é à toa. Seu sensor é equivalente ao de câmeras compactas e sua lente grande angular melhora os cliques. Ele só peca nas imagens noturnas, que exibem um alto nível de ruído. Testamos o Z1 após a sua atualização de firmware, o que deixa os resultados ainda melhores. Mas a grande estrela da câmera no Z1 está na variedade de funções e ferramentas inteligentes que o aparelho traz. Com o Social Live, você pode fazer transmissões ao vivo para suas redes sociais. Com o InfoEye, você pode ter informações de qualquer objeto fotografado, seja um produto, um texto ou um lugar. Com o TimeShift, o aparelho faz 61 imagens em 2 segundos para que você não deixe de fazer bons cliques de objetos em movimento. Com um processador Quad-Core Snapdragon 800 de 2,2 GHz, o Xperia Z1 tem um desempenho incrível. Ele roda de maneira fluida qualquer aplicativo, até os games mais pesados. Ao longo de todos os testes, o aparelho não engasgou nem teve uma diminuição de performance, mesmo com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. Nos testes de benchmark, o Z1 também ganhou um ótimo posicionamento entre os aparelhos de sua categoria. Na reprodução de vídeos e imagens 3D, o gadget teve um desempenho similar a outros aparelhos com o mesmo processador, como o LG G2 e o Xperia Z Ultra. Outra vantagem é que você pode mergulhar com o seu Z1, já que ele aguenta ficar por 30 minutos embaixo d'água em até um metro e meio de profundidade. Graças ao botão dedicado à câmera, é possível também fazer vários cliques dentro da água. O display de 5 polegadas do Z1 é mais um atrativo do aparelho. Ele conta com a mesma tecnologia que os televisores da linha Sony Bravia, com uma gama maior de cores. Isso proporciona imagens mais nítidas e próximas da realidade. A função é um ponto ainda mais valioso para usar a TV digital do smartphone. Ressaltamos que este é um recurso da versão brasileira do Z1. Portanto, quem importar o aparelho, por exemplo, dos Estados Unidos, não terá TV digital. Nos testes feitos pelo Tecmundo, a bateria do Z1 surpreendeu. O aparelho teve uma autonomia de bateria de quase 10 horas ao rodar um vídeo em qualidade Full HD em modo de repetição. Embora a câmera do Z1 não deixe a desejar, ele não chega a ser um camera phone, como o Lumia 1020, que tem 41 megapixels contra os 20,7 do Z1. Seus controles manuais são limitados à compensação de exposição e imagens feitas em ambientes escuros apresentam altos níveis de ruídos. É claro que isso não é um problema para o usuário médio, muito menos desvaloriza o aparelho, mas reforça o posicionamento do Z1 em outra fatia de mercado. Se você quer um smartphone que possa substituir sua câmera compacta, o Z1 é a escolha perfeita, mas se você quer ter total controle sobre as imagens que você faz, não conte com ele. Embora o Z1 tenha design incrível e uma tela grande de encher os olhos, trata-se de um aparelho um pouco mais pesado, graças à sua estrutura e resistência. Ele pesa 170 gramas, contra, por exemplo, 143 do LG G2. Como você pode perceber, a Sony foi muito atenta a todos os detalhes do aparelho e é difícil encontrar problemas no Z1, mesmo se você for um comprador exigente. Por isso, pode ter certeza, se você pode investir nele, não vai se arrepender nem por um minuto. Confira também a análise no Tecundo e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho